E meu camarada, acabou de sair nesse exato momento um vídeo lá na Terabyte, numa análise minha, teste de desempenho de um watercooler desse bichão, tá aqui atrás de mim, tá até montado agora, acabei de gravar, da Deep Pool, o Gunmax L240. E eu coloquei uns processadores legais, né, agora intermediários, né, da AMD, da Intel, agora tudo com i9, com R9 na linha mainstream. Então foi o i7-i5-9600K e o i7-9700K, Ryzen R5-3600 e o i7-3700X. Aí por que eu tô explicando isso? Então eu fiz os testes normal, né, com a plataforma da AMD e na plataforma da Intel o i5 já começou a apresentar um aquecimento um pouquinho fora do normal no VRM, né. Deixa eu mostrar aqui a placa-mãe que eu utilizo nos testes aqui da Intel, na minha bancada da Intel, fica com essa Z370 HD3 da Gigabyte. É uma placa que tem ali o circuito elétrico, a construção VRM simples. E o que eu quero mostrar pra vocês é o resultado, né, com os novos processadores, principalmente com o 9600K e o 9700K, né. É uma placa com desbloqueada, do chipset Z370 desbloqueada pra fazer um overclock nos processadores. E nos testes com o 9600K eu já comecei a ver uma temperatura um pouquinho elevada, né. O 90 graus, isso fazendo os estresses pra testar. O watercooler fiz no CPU-Z, fiz no AIDA. Isso 15 minutinhos e a temperatura do VRM batendo lá seus 90. Deus, deu pico até pra 95. Eu não cheguei a gravar a parte do 96. Mas quando eu botei o 9700K, que é um processador que tem dois núcleos a mais, esquenta a mais, né, exige mais energia, a temperatura disparou de 100, 110, 120 graus. E isso eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. E pra não dizer que eu tô de birra aí com a Gigabyte, é uma placa, cara, essa placa mãe aqui. Foi logo no início, a Blue Sky Informática mandou pra mim no início, quando saiu a oitava geração. Não era das melhores, né, não é ainda. Não recomendo pra você pra utilizar essa placa, né. Minha plataforma aqui da AMD, também umas Gigabyte, uma Ouros, uma B450, uma Ouros Elite também. Foi a Blue Sky que me mandou essa placa. Totalmente diferente. É uma placa que tem uma construção ali com produtos de mais qualidade. Dobro de fases ali pra alimentar ali o processador. processador, pra distribuir, né, essa energia processador. E é uma placa que eu super recomendo aqui pra rapaziada, né. Também, cheguei a dar uma olhada lá no site da Terabyte, tem, eles têm, ó, várias placas lá da Ouros, lá, com chipsets, até. Não veio mais Z370 não, só tinha uma promoção muito bacana. E você já tá pensando no 9600K ou 9700K que o processador é um cavalo. Já já vou mostrar pra vocês ele no BF5 também. Então, já vai direto com uma Z390 que você já fica já na nova geração. Daqui a pouco essa porra muda de novo. Aí vai vir outro chipset. A porra dessa Intel aqui não regula bem das ideias não. Então, vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui. A Intel que não regula, né. Vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui. Uma gameplay em BF5, né, que é um jogo CP1Bound. 8 barra 8. Utiliza bem do bichão aqui no jogo. Vocês vão ver a temperatura dele, né, que eu prometi lá no vídeo da Terabyte. Eu prometi que vai mostrar a temperatura daquele water cooler aí com esse processador em BF5. E eu vou te mostrar também como é que fica a temperatura do BRM, cara. Então, teremos conteúdo pra caramba aqui. Vamos ver como é que vai ficar o kit. A placa de vídeo nada mais nada menos que uma 2080 Super, né. Não tô testando aqui pra formar um kit bom, custo-benefício, pra gente cuspir frames em BF. Mas eu quero muitos frames em cima do cara aqui, né. Uma 2070 já fazer, uma 2060 combinaria pro Full HD de supimpa. Então, eu vou fazer em Full HD, né, preset no mínimo e vou fazer em 2.5 também. Aproveita que vocês verem aí o rendimento do kit, né, da 2080 Super com 9700K em BF5. Vamos lá. Tá à procura de um bom e compacto teclado mecânico? Agora, no formato ABNT2, o Gandia Zermis P1A é uma ótima opção. Com a integração do seu smartphone com a sua jogatina, fica bem mais divertido. Mais detalhes no link da descrição. Ainda não ativou o seu Windows? Então, se liga no que eu vou mostrar pra vocês. Windows 10 Pro por 15 dólares e ainda com desconto exclusivo do teu camarada de 20%. Mais detalhes da oferta na descrição do vídeo. Então, tá aí meu camarada Full HD, né, com o preset todo no mínimo. Tô aí com a RTX 2080 Super, com o DirectX 12 aí desabilitado, DirectX 11, né. O preset aí todo no mínimo pra você dar uma bizucada. Então, eu acabei de ligar, acabei de entrar aqui no jogo, acabei de entrar no jogo. Você tá vendo aí no canto esquerdo, superior, no meu layout aí do MSF Terbun é padrão. Hum, abaixadinho ali, abaixadinho. Abaixadinho, abaixadinho, toma. Na canela, na canela. Então, você tá vendo a temperatura solta ali embaixo. Aquilo ali é a temperatura do VRM que eu deixei, não costumo deixar isso. Você tem que ter o sensor também da placa mãe, né, pra poder... Beliscou, beliscou. Tem que ter o sensor pra poder mostrar isso aqui pra vocês. Não dá pra fazer isso com todas as placas, beleza? E eu esqueci de comentar, cara, no início desse vídeo aqui, né, que é a placa mãe, né. Com certeza eu vou mostrar uma imagem pra vocês da placa. Vocês devem ter visto já. A placa tem a dissipação lá no VRM, né, nos MOSFETs lá. Tem a dissipação e, assim, cara, a dissipação não faz milagre. O dissipador ali não faz milagre, não, cara. Eu fiz o vídeo aí da A320 mais o R5-3600. Choveu pergunta, Bruno... Ai, 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 ai. Red Shot. Nossa, meu amigo ali morto. Vem cá, vem cá que eu sou médico bravo. Choveu pergunta assim... Bom, Bruno, o dissipador que vende no AliExpress, o dissipador que vende no Mercado Livre, outro boy ali. Nossa, cara, esse processador a 5 GHz, eu tô arregaçando aqui, hein. Já já eu comento sobre a condição do bichão aí. Deixa eu falar dessa situação aqui. E muita gente perguntando se vale a pena comprar o dissipador. E meu parceiro, não faz milagre não, cara. Ai, carinha ali. Ah, bichão, vem cá. No queixo. Essa foi no queixo, parecia até o Anderson Silva. Então, assim, não faz milagre não, cara. Toma essa injeção aí e levanta. Pô, milagroso. Eu tenho o quê? Tem Skol ali dentro. Cara, já tá uma Skol. Vou botar ali. Nossa senhora, quanta gente. Vem cá, pelo menos um eu vou passar. Passei um, pelo menos. No queixo. Então, meu parceiro, o dissipador não faz milagre, né. Lógico que ajuda. Não adianta se... Ah, vou comprar minha A320 aí. Vou comprar meu dissipador no AliExpress e vou... Agora sim. Tá top. Vou botar um R9. Não é assim. Vou botar um R7. Não é assim. Não é assim, né. 3600. Se você já tem a placa, se já tem a placa, não precisa se desfazer. Vai deixar ali em estoque? Ah, tá. Então, vai amar o seu foco aí são jogos? Beleza, né. Você tá vendo aí, eu tô com processador. Agora vamos começar a comentar aqui do processador. Eu tô com processador 5 de garré, travado lá. Né, uma utilização aí boa. Né, não tá 100%. Porra, maneiríssimo. Gostei do 9700. Né, diz você aqui nos comentários. Galera, eu gosto de cornetar os processadores da Intel. Ah, isso aí não vale nada. Nossa, bombinha de fumaça? Que pô é essa? Pó de arroz, cara? É pro seu torcedor do Fluminense isso aqui? Pô, joga a granada, pô. Explosão. Negócio de ser médico aqui. Negócio não é muito de macho, não. Ah, vamos lá. Então, o processador tá trabalhando bacana. Não tá dando os picos pra 100%, né. O máximo aí que eu tô vendo é 95, tal. Tá trabalhando bem. Empurrando pra caramba. Nossa, um brinquedão aqui. Nossa senhora. Nossa, consegui morrer pra granada, cara. Então, você tá vendo a temperatura dele aí trabalhando bem. Estresse alto em jogo, né. Pra jogos aí de Fortnite, CSGO. Vai ficar mais tranquilo. Apesar que Fortnite tá utilizando cada vez mais do processador. Uma temperatura bem agradável. Uma média aí de 69, 68 graus. Alguns picos aí pra 72. Você tá vendo. Poderia até ter deixado aí o... Nossa. Poderia ter deixado o gráfico aí capturando a temperatura, né. Mas enfim, esqueci. Esqueci. Agora já é tarde demais. Já falei muito aqui pra jogar esse conteúdo fora. Minha garganta aqui doendo. Nossa, eu mato muito, ó. Ó. Caraca aí. Nossa senhora, ó. 7 barra 2. Eu sou brabo demais, cara. E será... Né? 2.5K. E será... Preset mínimo. Todo no baixo. E será que agora a gente... A gente manda ver aí com... Com a 2080 Super. Será que dá pra mandar nos monitores aí 2.5K. 1MS tem no mercado aí. Né? Será que a gente consegue bastante frames pra gente diminuir esse input lag nesta resolução também. Né? 144, né. Pra manter a fluidez. Acabar com os ghostings. Com os fantásticos. Cheio de fantasma. Quer dizer, o jogo é pesado, né, cara. Olha isso. 2080 Super. Né? Tá... A placa ainda não tá no máximo. A gente... A placa consegue fazer mais quadros. Né? Mas... Cara, é muito... É muito pesado pra... Os processadores. Marcão falou que o 9900K empurra do zentão. Diret travado ali. Eu quero ver isso aí. Quero pegar esse processo. Tem que trocar essa placa mãe. Né? Derretendo o VRM. Ele é 113 graus. Cara, eu só termino esse vídeo. Eu só acabo esse vídeo. Com o PC reiniciando. PC reiniciar, eu acabo o vídeo. É assim, um tela azul aqui. Você... Eu e você... Vai entrar... It's too crazy. Essa musiquinha é do meu final do vídeo. Então é isso aí, meus camaradas. Vocês viram aí que mesmo, né, com o VRM derretendo ali, né, com ele. Com a temperatura altíssima. Chegando aí. Chegando a 115 graus. Chegando nos estresses aí, nos testes sintéticos. Chegando a 120 graus. E para um processador robusto, como o 9700K, a temperatura até que ficou bacana, né? O jogo CP onbound. Mas você tem que pensar sim. Você tem que pensar que vai usar cada vez mais o processador. Ah, eu jogo CS, como eu já disse. Eu jogo CS, jogo joguinhos que utilizam pouco do processador. A temperatura vai baixar. Vai ficar 40, 45 graus ali com esse watercooler. Mas você tem que pensar sempre, né? Utilizando o máximo aí do teu processador. E para 1,7, a temperatura até que ficou bacana. Lógico que se você botar um com radiador com uma eficiência melhor. Até mesmo esse Gamax aí da Deepcool de 360, você vai ter resultado melhor. Mas aí entra no problema. Nem todo gabinete tem o suporte para o 360, né? Nem todo gabinete tem espaço para você botar um radiador de 360 milímetros. São poucos no mercado. Mas diz você, comentários agora. Temperatura ficou bacana. Comenta também aí sobre a situação do BRM. Quer comprar lá no AliExpress? Tá achando que vai comprar uma 320? Vai comprar um dissipadorzinho? Agora é top. Agora eu tô de... Agora eu tô de X370. Tô de X570 agora. Então se tu for o Albert Einstein aí, botar um... Acrescentar mais fases ali no PCB, joga pra cima. Cola o outro PCB do lado. Faz as gambiarra e tá tudo certo. Joga a bateria de carro ali. Vamos alimentar o processador aqui por... De outro jeito. Tamo junto? Vamos debater essa parada aqui embaixo. Fica com Deus. Não esqueça de dar o joia aí. Já ia desligar o vídeo sem dar o joia, né? Tá maluco? Dá o joia aí pra ajudar teu parça. Fica com Deus. Forte abraço. Beijocas no coração. E valeu.